Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as novidades e notícias e coisas que saíram no mês de maio. Fazer um resumão de notícias pra você que ficou desatualizado durante esse mês. Durante o mês de maio tivemos algumas notícias que eu particularmente gostei muito delas e eu não queria deixar essas notícias passarem em branco, então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre essas notícias e coisas que saíram durante o mês de maio. Vamos para a primeira notícia que foi uma das melhores notícias para mim, que foi a divulgação do elenco e da equipe de Extraordinário, no caso do filme de Extraordinário. Se você viu o vídeo em que eu falei sobre os livros que vão virar filme, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição, eu falei lá de que o livro Extraordinário iria virar filme e foi comprado direito pelo Lionsgate. Mas pelo menos agora temos indícios de que ele vai começar a ser gravado. O Jacob Tremblay, que foi o que fez O Quarto de Jack e foi um dos filmes indicados no último Oscar, ele vai ser o Aldi, que é o personagem principal do filme. E a Julia Roberts vai ser a mãe do Aldi. E a direção do filme vai ficar com nada mais, nada menos do que o Stephen Chbosky, que é o autor e diretor de As Vontagens e Serem Visíveis, que é o melhor filme e o melhor livro. Então, esse filme não tem como dar errado. Eu não vou falar nada ainda, eu vou esperar sair o trailer. Quando sair o trailer, aí sim eu venho e dou as minhas expectativas para o filme. Vamos esperar sair o trailer e aí depois a gente se anima. Falando em trailer, esse mês saíram dois trailers e dois teasers. O primeiro deles foi o teaser da nova série de TV de Star Trek, que infelizmente só lança no ano que vem. O teaser não mostra nada, mas tem algumas mensagens bonitinhas, diz mais ou menos como vai ser a série. E vale lembrar também de que a série de Star Trek da TV não vai ter nada a ver com o universo do cinema. Então, vão ser duas coisas diferentes. Você pode ver tanto um quanto o outro, ou você pode ver os dois, ou você pode ver nenhum dos dois. O outro teaser trailer que também saiu no mês de maio foi o do filme A Bela e a Fé, que é o próximo filme live action da Disney, que infelizmente também só lança em 2017, mas que será estrelado pela Emma Watson. Não apareceu basicamente nada, só mostrar um pouco do castelo. E no finalzinho ela entra no castelo, rola um burburinho ali, e acaba o vídeo com ela chegando perto da flor, e a gente vê a Emma Watson de relance ali. Mas como faltam quase um ano também para esse filme lançar, é óbvio que eles não iriam mostrar grandes coisas, pra que não acabem mostrando demais lá pra frente. Esse teaser foi bom pra gente ter um gostinho de como vai ser, e é isso, a gente tem que esperar agora por um trailer completo do filme. Já de trailers completos, temos de dois filmes. O primeiro deles é do filme NERD, que é um filme estrelado pela Emma Roberts e com o moço que eu esqueci de mandar, com o Dave Frum, que por sinal também fez o filme Truque de Mestre, que esse filme é muito bom também, se você ainda não viu esse filme, vai assistir. Esse filme fala sobre uma coisa que está acontecendo na internet, eu não sei definir muito bem o que que é, mas é tipo um site em que você pode ser o watcher ou o player. Ou você paga para assistir, ou você recebe para jogar. Para você jogar, você tem que fazer coisas e desafios e absurdos, que as pessoas vão te mandar, no caso, que o site manda você fazer. E aí ela vai fazendo as coisas, vai cumprindo os desafios, vai ganhando dinheiro, eles vão ficando famosos, vão ficando ricos, e aí vai chegar um momento em que alguma coisa vai dar errado, porque as coisas dão errado em filme. Mas enfim, o filme estreia em julho lá nos Estados Unidos, em setembro aqui no Brasil, e parece que vai ser um filme muito bom. E o último trailer que eu assisti e que eu fiquei empolgadíssimo para ver, é o do Procurador Dory, que é o trailer dublado, e que já inclui com a voz do Antônio Tabet, que vai ser o dublador do Polvo, que é um dos novos personagens do filme. E nesse novo trailer que eles divulgaram, já dublado com a voz dele, eles mostraram novas cenas e coisas novas e diferentes, e que provavelmente esse filme vai ser muito bom, eu também espero que esse filme não me decepcione, e esse filme já lança agora, no meio do ano, então não teremos que esperar muito. Uma das maiores coisas que aconteceram aqui no Brasil, esse mês, foram as gravações da segunda temporada de Sense8, mais especificamente lá em São Paulo. Se você não quer saber o que eles fizeram, quem veio, para que veio, onde gravaram, coisas do tipo, vá para esse número aqui que eu estou passando, que lá vai acabar essa parte que eu falo sobre as gravações de Sense8. As gravações da segunda temporada de Sense8, estão ocorrendo pelo mundo, há um bom tempo já, e nesse último final de semana, do mês de maio, vieram todos os personagens principais, todos os atores principais da série. Não foi divulgado ao certo, o que eles farão no Brasil, mas especula-se de que o Lito, veio para gravar algum filme, ou alguma coisa aqui no Brasil, e ele passou por alguns lugares para fazer gravações, como, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, que foi onde ele chegou, e tinha até algumas fãs lá com cartazes. Eles também gravaram em uma rua perto de um shopping, eles também gravaram dentro de hotéis, e também não sabem muito o que aconteceu dentro desses hotéis. E eles também gravaram um dia antes da parada LGBT, em cima de um trio elétrico, meio que simulando a parada ali, como se fosse de verdade. No segundo dia, foi de fato a parada LGBT, e lá em cima do trio elétrico, estava todos os personagens principais, tanto os recentes quanto os amiguinhos deles, e eles estavam lá, super legais, se divertindo, e rolou muita pregação. E é basicamente isso do que se sabe, eu também não vou falar muito, para também não estragar a sua experiência, quando for ver a série. Tem umas outras coisas que saíram, mas assim, como é rumor, eu prefiro não me aprofitar muito, não falar muito, mas o que também é rumor, não está confirmado ainda, é de que teremos um especial de Natal, desse ano, e vai ser lá um episódio apenas, do especial de Natal, e a segunda temporada de Sense8, vai sair em 2017. Não está confirmado isso ainda, então, acalmem-se. Então o que nos resta, é esperar a Netflix, divulgar, bonitinho, certinho, quando vai sair cada episódio, e é isso. Só sabemos de que, esse episódio vai ser sensacional. E para fechar aqui as notícias, eu vou falar sobre, três livros que lançaram no mês de maio, e de que, eu estou curioso para ler. No caso, são os livros, Tá Todo Mundo Mal, da Jout Jout, que é uma ótima youtuber, se você não conhece Jout Jout, a não ser o que você está fazendo na internet. Também foi lançado no mês de maio, a última fase, que é o livro que vai encerrar a trilogia, A Doutrina da Morte, do James Dashner. Resumidamente, essas foram as notícias, assim, que eu julguei, mais importantes do mês de maio. Me digam aqui nos comentários, se eu deixei alguma notícia passar, se teve alguma outra coisa importante, que aconteceu no mês de maio. Me digam também, se vocês querem que esse tipo de vídeo, continue aqui no canal. Então quem sabe, eu faça no mês de junho, com as notícias que saíram no mês de junho. Curta a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com.br Estante Quadrada. Nós estamos começando a postar mais coisas lá. Me siga também nas outras redes sociais, eu posto coisas lá no Snapchat, no Instagram também, postamos fotos muito legais, no Facebook e no Twitter. São todas arroba Estante Quadrada. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!